Música Aqui o nosso programa é no BIC, a gente está sempre recebendo os convidados especiais E eu estou tendo o prazer, ele está vindo aqui fazer uma gravação comigo Está trazendo também o Carlinhos, que é o câmera, o produtor O meu amigo Diceu, para quem não sabe você que ouviu Bom, você já ouviu falar em João Kleber, né? João Kleber, quem não ouviu falar em João Kleber? Diceu foi diretor durante vários anos do programa do João Kleber Foi meu chefe, vou cobrar aumento hoje, porque você não me deu, rapaz Ô Diceu, seja bem-vindo agora na TV Orkut, obrigado pelo espaço que você deu para a gente lá Estou muito feliz de você divulgando na última sexta-feira Veio aqui gravar o logotipo da Tupi AM para divulgar para a gente A TV Orkut está com um número de acesso muito legal E quando vem divulgação para a Tupi AM, a gente fica feliz Eu estou com o maior prazer de poder estar divulgando o teu programa também, que é toda sexta-feira, né? Você que é o rei do pop que está fazendo lá Seja bem-vindo, boa noite, meu amigo Boa noite, Figueiredo, muito bom estar com você aqui na Tupi AM Uma rádio maravilhosa Um milhão de ouvintes Meu velho, jornalista, diretor Mas agora apresentador, essa não sabia Ah, tem, tem, né? Estou tentando Galera, Ney Nassa é jornalista do Ratinho Participa direto do programa dele E hoje, durante essa primeira... Atenção, é o dia do jornalista E nós vamos... Eu vou ser o Cláudio José Vamos homenageá-lo Atenção, passamos lá Alô? É, boa noite Boa noite É, aqui é da rádio Piriri É o Cláudio José É o seu Ney Nassu, jornalista, por favor Pois não, é mesmo Ô, seu Ney Primeiro, parabéns Aqui estamos com o nosso comentarista Popó E hoje é dia do jornalista, né, seu Ney? Dia de quem? Do jornalista Pois é Eu estou ligando É isso aí, eu estou ligando para dar os parabéns, né, Popó Para o seu Ney Parabéns, seu Ney Muito bem, muito bem É, inclusive, em função disso, nós estamos ligando para o senhor Porque nós temos aqui o Popó, que é o nosso comentarista Nós queríamos falar Popó, Popó 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 E nós queríamos falar um pouco da vida do senhor Entendeu? Eu vou até pedir para o senhor falar um pouquinho Porque o seu Popó também é um pouquinho surdo, entendeu? Então, a gente vai estar conversando E eu também... Minas Gerais Nós somos de Minas Minas Gerais? É, de Minas, né Popó, fala com ele um pouquinho O senhor é mineiro, parabéns Nossas ouvintes aqui, da Rádio Periperia aqui Nós estamos aqui perto, aqui, Monte Sião Divisa com São Paulo, perto de Águas de Lindoia, né, Popó? Um grande abraço, pessoal Então, eu tenho parentes que eu não conheço Que moram em Águas de Lindoia Eu não sei quem é, eu sei que tem parentes que moram aí Oh, que honra, Ney Nasso, famoso Popó, fala com ele Boa noite, seu Ney Boa noite Hein? Boa noite, seu Ney Tudo certo, tudo bom Hein? Oi, seu Ney, boa noite Responde ele aí, seu Ney Ele não está ouvindo direito Boa noite, seu Ney Ele está falando boa noite para você Ah, boa noite Pode continuar conversando Popó, põe um pouquinho surdo, tá, seu Ney Parabéns pelo dia do jornalista, viu, seu Ney? Boa noite Hein? Alô Parabéns pelo seu dia, seu Ney Muito obrigado Obrigado, hein Ah, mas estão dando a ficha aqui da Popó Que ele trabalha, que ele trabalha, ó Repórter do Datena Ele trabalha com o Datena Alguma coisa errada aí, amigo Ah, mas calma aí Eu trabalhei Está falando aqui, ó O senhor Ney O senhor Ney O senhor Inácio trabalha com o Datena Fez um transplante de cabelo É o senhor? É isso que a gente queria entrar nesse detalhe agora É esse que o detalhe Um transplante de cabelo É, explica pra gente aí Explica pra gente no dia do jornalismo Porque o senhor não tem preconceito O senhor é careca e fez esse transplante de cabelo E está feliz com esse transplante? Eu acho que a sua rádio está muito mais informada É cabelo natural Não fala, a bola é nessa rádio É cabelo natural? Não, ele fez implante É cabelo natural A sua rádio está muito mais informada Desculpa pelo que eu sou grosseiro não Mas a sua rádio está mais informada Nós estamos no ar, nós estamos no ar Vamos falar um pouquinho então Dessa lipoaspiração que não deu certo No senhor que está aqui na ficha Quantos quilos o senhor perdeu? Eu tenho gozação Eu tenho gozação 130 Está gordo Está muito gordo, hein Quer denunciar o cirurgião plástico, seu Ney No dia do jornalismo? Eu não fiz cirurgião plástico, meu, meu amigo Alguém passou a falar Para quem passou a fazer o telefone do senhor? Foi o pessoal da TV Foi o pessoal da TV Então, calma aí, calma aí Nós vamos encerrar Nós vamos encerrar Mas, Popó Tem essa pergunta aqui Que ele, o senhor vai responder É uma prova de fogo, entendeu? O senhor vai responder essas coisas Como foi? Agora, meu diretor Trabalho cinco agora É, é Não, nós estamos no ar O senhor está sendo homenageado É o dia do jornalista E eu quero Eu quero que o senhor fale Não, não Eu quero que o senhor fale agora Desse seu relacionamento Com essa atriz de filme pornô Que você teve Silvia Sentes Silvia Sentes Sentes Chex Pelo amor de Deus Mas, quem passou essa ficha? Foi você, Carlos Que passou essa ficha? Alguém deu a ficha errada Do seu Ney aqui Ele também errou É o pingueredo É o pingueredo Tchau